Acabo de chegar agora. É, o Luís. Olá, viva. O Luís vai ter chegado às décadas. Há 10 décadas. É verdade, ligado ao mar. Como é que foi essa ligação ao mar, Luís? A ligação com o mar? Sim. A ligação com o mar foi porque eu, quando deixei os, enfim, as lides, encontrei tempo na minha vida, tempo esse que eu havia cansado de ficar ao mar. Fui para o barquinho e era ali que eu começava, foi ali que eu comecei a escrever e a mandar o material aqui para a Chiado, para o Felipe Costa. E então, fui ali. Até que há meio ano, no dia em que eu mandei o último mail para a Chiado Editora, com a revisão do livro, a revisão completa do livro, o nosso amigo Afonso Luís, que é o editor, o primeiro editor, o editor comercial, me disse, olha, Luís, parabéns, está tudo aqui, vai já para a tipografia, muito obrigado, agora descanse em paz. E eu, ó, tenho o pão, pronto, vou descansar. Curiosamente, quem ir ao barco, tive um traumatismo terariano, fui hospitalizado. Mais dois minutos, imerso, e mais de dois minutos, um minuto, disse a médica, eu teria morrido. De maneira que está intimamente ligado ao bar, e eu fui primeiro também ligado ao bar. Só poupam as batanas. Pois, há uma preocupação, também, na sua escrita, muito técnica, muito de alguém que... Diz-se que há uma preocupação técnica ao observar os assuntos do mar, que eu acho que cada um escreve sobre aquilo que gosta e que sabe. E foi o que aconteceu comigo. Se eu sei coisas do mar, vou falando das minhas preocupações, são as preocupações de qualquer navegador, de qualquer homem de mar, de qualquer patrão de força, não é? Fala também de uma viagem ao Mediterrâneo. Chegou a fazer essas viagens que descreve no seu livro? Andei a vontade por aí. Mas esta era no sentido de Cabo Verde. A última era... Nunca chegou a ir a Cabo Verde? Não. Onde se deu a tal explosão? Exatamente. Onde houve o acidente. E isso é... Há um bombardeiro que atinge o barco, é? Há um avião? É certo. É uma história paralela. Ao longo do romance, há várias histórias que se achocam e que têm o seu epílope. Cada uma delas tem o seu epílope. Já está a escrever outro livro, também? Já está a escrever outro livro. Eu estou a acabar, mesmo agora, nesta semana, apontar ali ao nosso artista, Gabriel Henrique Gabriel, que é um artista gráfico, um pintor que eu admiro imenso, um texto. Criou um texto que foi sugerido aqui pelo nosso amigo Gustela, jornalista. Neste caso, escritor, que ele sugeriu que escrevesse um livro pequeno, a contar uma experiência que eu tive no hospital. Quando eu acordei e depois fui transcrição para uma infernaria, encontrei um homem que estava sempre a rir para mim. Estava a rir, uma cara de parco, desculpem-me o que estava a falar assim, e uma cara de parco. E eu antipatizei com o meu homem. Eu disse sempre, acho que puder, mas vou ter em pé, tenho esta pessoa toda cambrada aqui, vou lhe pedir que eu disse e tal. Além do mais, ele tinha uma coisa, era uma enfermaria com três pessoas. Era eu, um senhor, que só rodava, coitadinho, com as sacriadas para a parede, só rodava, nunca com o que ouvi falar, e ele, ele estava sentado numa cadeira articulada, numa cama articulada. E eu olhei para, era a única cadeira articulada, eu tinha uma inveja naquela cadeira. Além do mais, ele tinha um telecomando do televisor, mas não levantava o som. O televisor estava sempre só com a imagem, não levantava o som. Mas aquele olhado, tinha o dedo assim, olhava assim para mim, e ele estava a avisar comigo, e eu perguntei-lhe-me, e ele disse, porquê que você não foi o som? Não percebe nada, não percebia nada do que se dizia. Não entendo muito, nem cultura. Bom, mas entretanto o homem, anunciaram que o homem ia sair daqui passado três dias, e eu estava o doido nele, porque ele levantava-se desde enquanto à noite e ia ver os outros. Ia ver o outro, chegava-se ao pé de mim, e eu digo, o que é que ele me vem roubar? E andava-lhe numa dessas, andava-lhe mesmo com o tripé, com o tripé do sonho. Até que ele, na última noite, chegou mesmo a mexer na minha gaveta, mas eu não tinha nada na gaveta. E ele foi-se embora. Só descobri que, no último dia em que eu lá estive, quando abri a gaveta, tinha lá uma peçazinha, que é um osso da corvina. Não sei se sabem, que os pescadores acreditam que o osso da corvina dá sorte às pessoas. E ele deixou lá o osso da corvina até de broada ouro. Eu olhei para aquilo e não sabia de quem a enfermeira explicou. E, curiosamente, a partir do momento em que eu tiro o osso da corvina, ainda lá estive mais dez dias, eu sentia que a minha vida era outra. Eu gostava dos homens que estavam ali, do outro que veio, que tossia desalmadamente durante toda a noite, e até parecia que cantava à noite. A tossia e parecia que cantava. Este é o outro. Eu próprio fazia o que o outro fazia. Ele levantava-me e ia ver se estava a pingar o soro para ele, o que é que se passava com este, se tinha tomado aquilo, se não tinha tomado, o homem estava destapado e ia tapá-lo. E, às tantas, nós estávamos ali num lento miserável, desistíssimo, pessoas moribundas, mas éramos amigos, sofríamos em conjunto, entendo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí foi tentar devolver ao outro, aquele, o juízo, chama-se o juízo da corvina. Lá foi uma casa, chama-se o juízo, 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 juízo da corvina. E o homem, e eu estive à espera que ele descasse, ele se chegou, entretanto, quando me viu, já não subia tanto. Já estava melhor na respiração. Porque, afinal, aquilo era na respiração. Era um bocaberto. E ele, eu dei aqui aquela história, e tinha escrito uma carta de agradecimento pela atitude dele. Só que ele disse, não, ela é uma carta, porquê? Nascei, mas não sabe o quê? Não sei ler. Mas o senhor nunca aprendeu? Não. Tive que ir à peste, em miúdo. Ah, mas não foi à escola. Fui, mas não encaixei. Um homem magnífico. Um homem altruista. Um homem que deu de si próprio. Me deu uma lição de amor, de respeito, de ternura. Eu não sabia nada. Estou muito grato e ainda tenho. Vou agora passar a usar. Já lá que tenho ninguém. É supersticioso. Sou supersticioso. Não acredito nas coisas bonitas da vida. Não sou supersticioso. Mas acredito em que há coisas interessantes que vale a pena admirar e respeitar.